O pastor, você arrancou essa senhora da cadeira de rodas na marra? O Deus dessa obra que arrancou ela da cadeira de rodas. Você está emocionado, hein? Sim, senhor, é forte o que Deus faz nesse lugar. Você é de onde, pastor? Espírito Santo. Você nasceu lá? Sim, senhor, Vitória. É capixaba que fala? Sou capixaba da gema. Você está andando, você consegue vir aqui, filhinha? Na glória de Deus. Então vem aqui, dá um abraço, vem com ela, pastor. Louvado seja Deus. Santo é o teu nome. Há quanto tempo ela estava aqui? A senhora é o que dela? Sou prima. Hein? Sete meses na cadeira de rodas. É, vem cá, dá um abraço na porta. Levantou a igreja, ó. Glorifica o nome de Jesus.